já começamos assim, já estourando os cocos de todo mundo fala aí galera do youtube, tudo beleza com vocês? o que é que é a fala do DJ VLOGAMER e bem pessoal, dessa vez eu estarei aqui trazendo pra vocês o vídeo aqui daquela nossa série lá de sobrevivendo sete ondas com duas armas, no caso uma de fogo e uma arma branca e bem galera, a arma que eu escolhi hoje pra tentar sobreviver essas sete ondas foi sniper Enfield e a faca militar, certo? zumbi cochila ou cachimbo cai tem um zumbi lá na frente, vamos ver se eu mato ele daqui de longe em, e rapaz eu sou bound sniper mentira errou errou que... sou sniper grosso cala tua boca sai você vai morrer viu que fila da mãe? não querendo me prender do canto velho, papo agora a gente vai matar aquele gigantão ali na cabeça boiola errei ah, rapaz caiu também rapaz, aqui nós atira de longe, filho e nós da sniper ruim porra que nós nem pista deixa, rapaz é, não deixa pista, mas deixa o zumbi vir por trás zumbi caiu? não sei caiu eu não tô lembrado se fui eu que atirei nele, não vai ver assim vai ficar muito ruim durante a noite pra eu poder usar essa sniper, velho porque tipo, a mira dela é preta tá vendo? e a noite fica tudo preto também escuridão total porra não sabia essa sniper aqui é boa, rapaz aproveitar que você tá bugado aí já te deu, já te dou um tiro a gente já sobe pra onda 3 tá, o que é que eu vou fazer? eu vou ir pra igreja que? é, durante a noite fica muito ruim, velho vocês não tem noção tá, vai vir zumbi aí então já que vai vir zumbi gente espera ai, 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 ai ai, 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 ai Ai, detesto quando isso me acontece, velho vocês não tem noção tanto que eu fico acabo as balas o ar não tem mais bala porém eu tenho que pegar mais é porque só 10 bala não dá não véi boa e rapaz até o meu bom tem uma imobox aqui uma do lado boa já matei um tem outro aqui morreu também o cachorro vindo sai fora cachorro sai desgramado não dá dois ainda sobe logo de onda caramba aí ó o problema desses gigante que vai chegar uma certa onda você precisa de mais do que uma do que um tipo na cabeça para poder matar eles tem que chegar atrás de bala de novo se eu achasse pelo menos um rádio velho a beleza e pronto pula de alegria meu filho pula de alegria ainda pega e sai do lugar que tava agora sem zoeira preciso realmente de bala aqui ó cheio antes de continuar a matança geral vamos tentar caçar bastante bala é tá bom rapaz o zumbi tem hora que dá é raiva já velho tá difícil em pessoal e aí wave 4 rapá nossa que zola é bonito que eu dei que agora que zola é bonito que que eu lé bonito que eu dei se fodeu já sei que que eu vou fazer e eu não vou ter bala é suficiente para esses cara e fica aí dvd e a agora não brinca que esses cara ficou preso lá é sério isso vai macho peludo vai e aí 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 eu subi aqui achar que esse zumbi havia aqui caraca velho mas vocês viu a renca que tinha vi que tava vindo atrás de mim o papo velho eu tô gravar esse vídeo para você já três da manhã velho sinceramente vocês gostam de zumbi bloc deixa o like aí tá pessoal porque olha dá trabalho pra fazer viu tentando aqui gravar pra vocês três da manhã velho caralho falta três onda velho possível que nós que nós não sobreviva mais três onda que essa sniper velho e aí 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 Sniper? Qual o nome do Sniper? Arranca Coco. Ah, essa peça que eu queria. É, rapaz, agora sim. Vou pegar aqui. Espero que o Alborguete esteja na linha. Alô, Alborguete? Preciso falar com você. Para a boca! Silêncio! Hum, vai cair ali. Boa. Nossa! Vocês viram o que é a caixa de bala que veio? Olha ali, 65 munição. Ah, agora... Agora nós vamos para onda 7 mesmo. Uhul! O cara voou longe, velho. Vocês viram aquilo ali? Acredito que eu errei esse tiro. Você é burro. Boa. Onda 6, moleque. Onda 6, rapaz. Será que a gente consegue pão da 7, galera? Não sei. Beleza, rapaz. Ah, rapaz. Chegamos na onda 7. Ah, moleque. 65 balas foi o suficiente para chegar na onda 7. Ah, rapaz. Vem cá, zumbi. Morre. Perde o coco. Você também quer perder o coquinho também? Perde aí o coco também. Vem cá. Tem um negócio ali. Vai, ó. Arrancando o coco de todo mundo. Ó, 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 ó. Ó. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Bom, pessoal. Se você gostou dessa série, pessoal, deixe seu like aí. Se você gostou desse vídeo do nosso vídeo. Deixe uma dupla de armas aí, pessoal. Deixe aí alguma ideia de algum vídeo de zumbi block ou de vídeo normal que eu possa estar fazendo para vocês, tá? Então, beleza. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Ative as notificações se você não ativou, beleza? Então, beleza. Falou e fui. Tchau, pessoal.